A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou quatro projetos durante a sessão de ontem, sendo dois de autoria do Executivo e dois de um grupo de 15 vereadores. Entre os projetos aprovados está o que concede aumento salarial ao cargo de prefeito, vice, secretário e vereadores. Em decorrência dos projetos de lei em tramitação, a sessão desta terça-feira foi tumultuada, marcada por bate-boca entre vereadores da oposição e situação, além de bate-boca e tumultu por algumas pessoas que estavam no plenário acompanhando a sessão. Foi necessária inúmeras intervenções do presidente da Câmara pedindo silêncio no plenário e tendo que explicar inúmeros questionamentos. Hoje é uma sessão de intenso debate, onde recebemos o calor humano de uma plateia fervorosa, mas isso é importante, tenho certeza que deu suporte para todos os vereadores debater, todos os vereadores questionar, mas evoluiu bem, teve um resultado final importante e é assim que importa, é isso que vai levar ao desenvolvimento da nossa cidade. Entre os projetos aprovados está o que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito dos secretários municipais para a gestão de 2025 a 2028, ou seja, para a próxima gestão. O salário do prefeito passará de R$ 21 mil para R$ 34.500, do vice de R$ 10.500 para R$ 19.500, mesmo o salário dos secretários que atualmente ganham R$ 14.065. Também foi aprovado o projeto que aumenta o subsídio dos vereadores, que passará de R$ 10.021 para R$ 12.500. Segundo os vereadores da base, esta medida visa possibilitar que os salários de médicos especialistas não sejam reduzidos, já que pela legislação não podem receber vencimentos acima do teto, que é o salário do prefeito, como explica o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Sem dúvida, um dos nossos grandes problemas que a gente vem enfrentando é o salário de alguns servidores públicos da educação, que ultrapassam, às vezes, o teto do prefeito municipal e de a grande maioria dos médicos. Então, hoje, o teto do salário do prefeito municipal é de R$ 21 mil, e isso praticamente está inviabilizando, e os médicos e esses demais servidores chegam a ter que devolver parte dos seus salários para estar abaixo dos R$ 20 mil de teto. Sendo assim, essa população nos procurou e a gente não pode ter medo de fazer as coisas se estamos dentro, como diz, das quatro linhas da Constituição. Realmente, nos propusemos a fazer isso. Tenho certeza que o teto hoje do prefeito municipal é o teto aprovado na Constituição, e com isso, os demais profissionais vão poder fazer, por exemplo, os médicos que trabalham 20 horas, vão poder trabalhar 40 horas, vão poder dar mais plantões, e com isso, hoje, nossa cidade, que já tem três hospitais, nós não podemos nos arriscar a sofrer uma debandada de médicos por uma irregularidade de cuidado com essa situação do teto do salário do prefeito. O projeto aprovado na sessão desta terça-feira não beneficia o atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, nem o seu vice, nem os secretários e nem os vereadores atuais. Até porque um projeto para reajustar o salário dos vereadores, prefeitos, secretários, só pode ser aprovado de uma legislatura para outra. Essa proposta só vai entrar em vigor a partir de 2025, então, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, os atuais secretários, os vereadores atuais, nenhum vão se beneficiar desse pleito, esse pleito só vai se beneficiar quem a população julgar e eleger em 2025. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, também explicou a necessidade de aprovação do projeto. Nós temos hoje uma situação em Três Lagoas, o teto do servidor público em Três Lagoas é o salário do prefeito. Hoje o salário do prefeito é R$ 21 mil, aproximadamente R$ 15 mil líquido. Nós já temos hoje 65 servidores que extrapolam o teto. Ou seja, eles toda vez que vão receber, e aí a maior classe nesse sentido prejudicada é a classe médica, recebe R$ 27 mil, R$ 30 mil. Na hora que ele vai receber, já tem que cortar em cima dos R$ 21 mil. Então, eles estão tendo um prejuízo a alguns médicos já há três anos. E o fato da gente aumentar o salário do prefeito, começa a valer para prefeito, secretário, vice-prefeito e vereador, só a partir de 2025, na outra legislatura. Então, a gente não sabe quem serão os vereadores e quem vai ser o prefeito ou prefeita de Três Lagoas. Mas, com essa lei aprovada, automaticamente vários servidores vão ingressar na Justiça para tentar gozar já desse benefício e dessa diferença a partir do ano que vem, o que a gente acha muito importante. O que nós não podemos é ficar fazendo uma paridade ou procurando comparações com quem ganha menos. Nós temos é que pensar em quem ganha mais e fazer justamente com que o salário em Três Lagoas aumente. Por exemplo, mais de 540 servidores de Três Lagoas recebem, da prefeitura, servidores da administração municipal, recebem mais de 10 mil reais de salário. Então, quer dizer, é um salário bom e a gente espera que todos os servidores também consigam cada vez mais ganhar mais, serem valorizados da mesma forma todos os outros da iniciativa privada. Tonhão ressaltou a importância da valorização salarial dos médicos. Além da demanda, da dificuldade de ficar profissionais aqui, a gente vê que muitos passaram no concurso e pedir exoneração justamente por conta do salário. Então, nós temos que fazer com que bons profissionais fiquem aqui. E para que bons profissionais fiquem aqui, a gente tem que pensar na questão salarial.